Veja, nesta edição, o consumidor deve estar atento ao prazo de validade na hora de comprar. Conselho Nacional das Populações Extrativistas realiza o segundo chamado da Floresta no Marajó. Alcoólicos Anônimos de Altamira trabalham na recuperação de dependentes químicos. Saiba como funciona a Central de Leitos do Pará. Especialistas trocam experiências sobre combate à violência nas escolas. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará celebra 70 anos no solar do Barão do Guajará. E no Dia Nacional de Combate ao Câncer, uma entrevista sobre a importância do diagnóstico precoce. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Os consumidores devem ter atenção para os alimentos com prazo fora da validade e até impróprios para o consumo. Nossa equipe de reportagem ouviu representantes de órgãos de fiscalização que dão orientações sobre medidas a serem tomadas nestes casos. É o que você vai acompanhar na reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. Os alianos são considerados produtos duráveis, alguns perecíveis em pouco tempo. E se o consumidor adquire um produto que já está impróprio para o consumo, é preciso reclamar. Ele deve retornar até o estabelecimento, informar o ocorrido para os responsáveis desse estabelecimento, informar que ele comprou um produto em condições impróprias para o consumo, ou seja, com a prazo de validade vencido. Se o estabelecimento não efetuar a troca deste produto e até mesmo ressarcir o valor que foi pago neste produto, o consumidor deve procurar a vigilância sanitária, deve procurar a DECOM e em seguida deve procurar o PROCON. Se o consumidor tiver maiores problemas, se isso for trazer riscos à sua saúde, ele deve anexar todos os comprovantes de pagamento de medicamentos ou de consultas hospitalares e em seguida ingressar com uma ação judiciária nesse estabelecimento. Quando o problema não for visível de imediato, o prazo de reclamação vale a partir da detecção do problema. A maioria dos consumidores só nota que algo está errado quando abre a embalagem do alimento. No Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, produtos fora do prazo de validade e em mais condições de conservação são as denúncias mais comuns. Higiene do estabelecimento, né? A gente sabe que às vezes o problema é recorrente, aquele mesmo denunciado às vezes já foi autuado até pela vigilância, mas infelizmente ele acaba que comete a mesma infração. E infelizmente tem alguns estabelecimentos, não são todos, mas alguns, que ainda insistem realmente em continuar numa regularidade sanitária. No Código de Defesa do Consumidor, fica claro quem deve ser responsabilizado nesses casos. Em regra, o dano fica a cargo do fabricante, do produtor ou até mesmo do importador do produto. Mas o comerciante será responsabilizado, caso não seja possível identificar a procedência deste produto e principalmente em situações que o erro vem do próprio comerciante, por não ter armazenado de forma adequada este alimento. Para os órgãos de fiscalização, o consumidor deve ter atenção sobre o local em que adquire seus alimentos e exigir os seus direitos. O PROCON sempre orienta que o consumidor fique atento. Se isso ocorrer, o consumidor levar um produto com prazo de validade vencido ou então um produto impróprio para o consumo, ele deve estar procurando a fiscalização do PROCON para que o PROCON mande sua equipe até o estabelecimento e analisar todos os fatos, ver se outros produtos também não estão nas mesmas características com prazo de validade vencidos e deve procurar imediatamente a DECOM, a Delegacia do Consumidor e a Vigilância Sanitária para que se isso ocorrer com prática nesse estabelecimento, o PROCON e a Vigilância Sanitária podem até interditar este local. Todos nós, consumidores, nós temos que ter atenção para o que nós vamos consumir, verificar datas de validade. É um hábito que a gente tem que ter, verificar a rotulagem. Mas o mais importante é o consumidor começar a ter o hábito realmente de verificar na embalagem, a condição da embalagem, porque mesmo ela na validade, se o produto é para ser vendido sob refrigeração, ele tem que estar sob refrigeração. E agora vamos falar de trânsito. A partir de hoje, a circulação de veículos ao entorno de um shopping no bairro de Batista Campos sofrerá alterações. As mudanças foram anunciadas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém e a principal mudança é a troca de posição da entrada e saída de veículos pela Travessa São Pedro. A CEMOB vai extinguir o contra-fluxo que dava acesso aos veículos que vinham pela Travessa Veiga Cabral. Agora os motoristas que quiserem ter acesso ao shopping pela Travessa terão que seguir até a Rua São Francisco, dobrar na Avenida Tamandaré, pegar a Travessa São Pedro. O objetivo da mudança é dar maior fluidez ao trânsito na área. O Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense realizou na última segunda-feira um ato público em Belém. O movimento chamou a atenção para o combate à violência contra as mulheres. A manifestação reuniu integrantes de vários movimentos sociais que marcaram aqui em Belém o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou em setembro deste ano estudo que revela dados inéditos sobre a violência contra a mulher. De acordo com o levantamento, o Brasil registrou entre 2009 e 2011 16,9 mil mortes, todas elas decorrentes de crimes geralmente cometidos por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. O número indica uma taxa de 5,82 casos para cada 100 mil mulheres. O Espírito Santo é o estado com maior taxa de morte de mulheres, com 11,24 para cada 100 mil, seguido pela Bahia, com 9,8 e Alagoas, com 8,84. O Nordeste é a região com taxas mais altas, com média de 6,9. O Pará está em décimo lugar, com uma taxa de 6,81. O Conselho Nacional das Populações Extrativistas realiza nesta semana o segundo chamado da floresta, em Melgaço, no arquipélago do Marajó. O município tem o mais baixo índice de desenvolvimento humano no Brasil. Saiba mais sobre o evento com a repórter Carolina Guimarães. Marcos, o chamado da floresta é um evento que acontece a cada dois anos. O primeiro aconteceu em 2011 e este agora é o segundo, que acontece nos dias de 28 e 29. Para falar sobre esse evento, eu converso agora com a Edel Moraes, que é representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Edel, obrigada por conversar conosco. O evento acontece já esta semana. Qual é o objetivo dele? Então, o objetivo do segundo chamado é o nosso maior espaço de articulação, de mobilização social das populações extrativistas da Amazônia. Então, o nosso objetivo é propor, é articular ações e políticas públicas para o segmento extrativista. Agora, o primeiro aconteceu em 2011. Teríamos como fazer um levantamento do que aconteceu e dos resultados desse evento? Então, o primeiro chamado, que também aconteceu no arquipélago do Marajó, ele reuniu cerca de 300 lideranças extrativistas de todo o Brasil. O nosso desafio esse ano é reunirmos mil lideranças extrativistas, que também estão vindo de todo o Brasil. E o que nós tivemos de concreto, de avanço, entre a nossa pauta de negociação, foram os editais para a contratação da assistência técnica e extensão rural para os extrativistas. No demais, eu posso te dizer que pouca coisa avançou nas nossas demandas. E, por isso, a nossa mobilização nesse momento para reunir um número maior de liderança e pautar esse diálogo mais próximo também ao governo. E, para fortalecer esse momento também, essa pauta do CNS, que é do Conselho Nacional, os prefeitos que possuem unidade de conservação também estão se juntando com a gente. Porque nós entendemos que as ações e as políticas públicas vão chegar a essas populações extrativistas através da educação, da saúde. E os gestores, que são os prefeitos, também estão prejudicados com essas políticas, com esse financiamento dessas políticas. Agora, existe uma programação para esse evento de valorização dessas populações. Sim, a presença maior e a mobilização são desse povo. Nós queremos... Esse povo vai estar presente para esse povo poder mostrar a sua realidade. Então, o espaço que vai acontecer, o nosso evento, ele é muito simbólico, ele é muito representativo do que é a Amazônia para a gente. É um território que é o arquipélago do Marajó, é região ribeirinha, é onde a população, é onde o governo, é onde os nossos convidados vão poder vivenciar um pouco do nosso modo de vida, da nossa forma de viver, da nossa relação com esse espaço, com esse território, com a natureza. Muito obrigada por conversar conosco. É, uma boa sorte aí no evento. Lembrando que o segundo chamado da floresta acontece nos dias 28 e 29, em Melgaço, no Marajó. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma menina de seis anos foi vítima de escapelamento em Melgaço, na ilha do Marajó. O acidente aconteceu no último sábado e Daiane Nogueira foi transferida do Hospital Regional, de breves para Belém. Ela está internada na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Daiane teve escapelamento parcial com exposição óssea. O seu estado de saúde é estável. Hoje, uma equipe de médicos fará avaliação do seu quadro clínico. Dos nove casos registrados este ano no Pará, sete foram atendidos na Santa Casa. E, de acordo com as estatísticas, já foram registrados no estado do Pará, 401 casos de escapelamento. E agora vamos falar de saúde. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. O Hospital Ofir Loyola, em Belém, realiza diversas atividades para informar e alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. A repórter Larissa Cristina conversa com o coordenador da Rede Paraense de Controle ao Câncer. Larissa. Marcos, os tipos mais comuns de câncer aqui no estado do Pará são de colo de útero, de mama, de próstata, de estômago e até mesmo de pele. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. Quem estiver nos assistindo e quiser participar, basta ligar para a gente através do 4006-9211. O doutor Antenor Madeira, que está aqui conosco, ele é coordenador dessa Rede Paraense de Controle ao Câncer e também é médico oncologista. Doutor Madeira, começamos logo com uma pergunta. O Marco Antônio acabou de ligar para a gente e ele explicou que o pai dele teve câncer de pulmão e ele já faleceu. Ele quer saber a probabilidade dele vir adquirir um câncer do mesmo tipo. É quase impossível. Ou quase possível também, né? Essa resposta, a gente tem que fazer algum tipo de análise. Primeiro, não tem nada a ver com hereditariedade. Tem que ver com tabaco. Se ele fumar, como o pai dele fumou, o risco dele é um risco muito alto. Se ele não fumar, o risco é muito reduzido. O tabaco hoje é um dos principais fatores conhecidos relacionados com câncer. Não é só relacionado ao câncer do pulmão. É câncer de traqueia, de língua. Se a população hoje deixasse de fumar, 30% dos cânceres deixariam de existir. Não é só pulmão. São dezenas de outros tipos de câncer. Também não é só isso. O cigarro não causa só câncer. O cigarro causa dezenas de doenças. Não combina com pressão alta. Não combina com bronquite. Tem uma doença pulmonar gravíssima, de sofrimento muito alto relacionado com tabaco, com enfisema pulmonar. Quer dizer, existe dezenas de outras coisas. Com relação à mulher, especialmente, o câncer, o tabaco, ele também causa envelhecimento precoce, rugas, mais tardia, mau hálito. Quer dizer, tem outras coisas que não estão relacionadas com doença, mas estão relacionadas com tabaco. Doutor, explica para a gente um pouquinho como é que é essa relação do câncer aqui no estado do Pará. Esses que são mais incidentes, por que que, na verdade, a população paraense é tão acometida pelo câncer? Não. Deixa eu fazer algumas correções. Primeiro, o câncer é uma doença de velho. Quer dizer, os pacientes acima de 60 anos de idade, que não são velhos, mas começam a ter um risco maior ao desenvolvimento do tipo de tumor. Tem alguns tipos de câncer que estão relacionados à faixa etária. Tem algum tipo de câncer que está relacionado ao tipo social, depende do conhecimento da população. Por exemplo, a pessoa bem orientada, que faz o preventivo, conversa com o médico todo ano, dificilmente vai ter câncer do colo de útero. O colo de útero é um tipo de câncer evitável. Se a mulher fizer o preventivo, pode ter outro tipo de câncer, mas nunca câncer de útero. O câncer de mama é um câncer que atinge a mulher. Hoje, não é tão importante quanto o câncer do colo de útero aqui na nossa região, mas a previsão nossa é que brevemente ultrapasse. Não que aumente a incidência de câncer de mama, mas para a redução do câncer do colo de útero. O que a gente pode entender, doutor, é que essa questão do diagnóstico tardio, ela complica muito o câncer. Se a população se tratasse logo cedo, como o senhor mencionou, seria tudo mais tranquilo? Tem várias maneiras de a gente controlar o câncer. Primeiro, não é com preventivo, propriamente dito, preventivo do câncer do colo de útero, exame de pele, mamografias. Não é isto. A gente tem que tratar um negócio chamado fatores que predispõem ao câncer. Então, se nós tratarmos desses fatores, por exemplo, tabagismos, hábitos alimentares adequados, saber negociar com o sol, que horário pegar o sol, porque o sol também dá vida, mas também dá câncer. A gente tem que saber esse tipo de negociação. Então, se nós atacarmos esses fatores de risco, a gente vai diminuir a incidência de câncer. E depois vem os preventivos, propriamente dito. O grande tabu que nós temos, a grande dificuldade, é que as pessoas sabem de tudo isso. Mas a palavra câncer mete medo. Então, não tem um enfrentamento devido com relação a isso. E muitas das vezes, essas informações, é erro nosso. Nosso da área de saúde, de área política. Nós não chegamos às nossas informações até os nossos irmãos do interior. E com isso, o diagnóstico é tardio e quando chega até a mão da gente, já chega avançado. A grande maioria, em todas as hospitais de câncer do Brasil, essa incidência desses cânceres avançados, estão diminuindo, mas é muito alto ainda. Doutor, a gente volta a conversar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, quiser conversar com a gente sobre o câncer, basta ligar para o 4006-9211. Daqui a pouco eu volto, agora eu vou aí no estúdio. É com você, Marcos. O Ministério Público do Pará entrou com uma ação civil pública pedindo a anulação do concurso da Polícia Civil. E nesta ação, a promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público alega ter constatado graves irregularidades no andamento dos exames. O concurso oferece vagas para investigador, escrivão, papiloscopista e delegado. E teve cerca de 25 mil inscritos. A Universidade do Estado do Pará organizadora do concurso informou que a Procuradoria Jurídica da instituição não foi notificada da decisão liminar sobre o concurso. Com uma metodologia coletiva, os grupos de alcoólicos anônimos de Altamira trabalham para conscientizar os riscos provenientes do vício do álcool. Eles também envolvem os familiares que sofrem com o problema. A nossa equipe de reportagem da TV Altamira fez a reportagem. Evite o primeiro gole. É este o lema dos alcoólicos anônimos. Presente em Altamira há mais de 20 anos, a entidade filantrópica auxilia famílias e alcoólatras que querem se libertar do vício da bebida. Gente como este membro, que há dois anos não ingere álcool. Hoje eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que foi no primeiro gole que eu ingeri aos 13 anos de idade que eu me tornei um alcoólatra. Já tinha apagões aos 15 anos de idade, já esquecia as coisas, entendeu? Não consegui progredir no colégio, já chegava embriagado no colégio. Várias cadeias, né? Briga, discussão. E foram praticamente 23 anos nesse ciclo vicioso. A conscientização ainda é a principal barreira da entidade. Conscientizar pessoas que o alcoolismo é uma doença e de que precisam de tratamento é uma missão desafiadora. Realmente existe sim a discriminação do próprio indivíduo, né? E também em relação à sociedade, né? Por quê? Porque na verdade quando ele está bebendo no bar, ele age de uma forma, né? A personalidade dele e a própria imposição do álcool faz com que ele fique tranquilo. Ele acha que aquilo é normal, é tudo tranquilo. Mas ele começa a beber demais, ele vem a discussão, vem briga, começa a dormir em bar, essas coisas, entendeu? Ele acha normal. No outro dia ele acorda e muito pensativo, mas continua voltando a beber porque cada compulsão violenta que o álcool impõe sobre ele. Em Altamira existem três grupos de alcoólicos anônimos. O Grupo Estrela do Xingu, que funciona na Rua 1º de Janeiro, ao lado do Centro La Salle, onde acontecem reuniões às terças, às quintas e aos sábados às 20 horas. E nos domingos às 18 horas. Já os encontros do grupo do bairro Boa Esperança, que funciona na Igreja São Francisco de Assis, acontecem às terças, quartas, sextas-feiras e sábados às 20 horas. E aos domingos, às 10 horas. E o Grupo Mensageiros do Xingu, que funciona na Escola Municipal Maria Farias, se reúne às terças e quintas-feiras às 20 horas. Ele vai ter uma vida de harmonia, de tranquilidade, responsabilidade, honestidade. Vai conseguir realmente voltar para o seio da sociedade, que isso é muito importante. Os operários dos canteiros de obra da usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, paralisaram as atividades. O consórcio construtor Belo Monte informou em nota que apresentou a categoria proposta de reajuste salarial de 11%, aumento no valor do vale alimentação e que diminuiu de 180 para 90 dias, o período em que os trabalhadores podem retornar para suas cidades de origem. O Sindicato dos Trabalhadores rejeitou as propostas feitas pelo consórcio e a principal reivindicação é o reajuste salarial de 15%. Segundo o Sindicato, 27 mil trabalhadores estão parados. E você acompanha ainda nesta edição, saiba como funciona a Central de Leitos do Pará. Especialistas trocam experiências sobre combate à violência nas escolas. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará celebra 70 anos no solar do Barão do Guajará. E continuamos a falar sobre o combate ao câncer. O Nazaré Notícias volta em dois minutos, não saia daí. A economia paraense receberá cerca de 242 milhões de reais com o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos segurados da Previdência Social. No estado, 592 mil pessoas estão nesta categoria. Segundo as análises do Dias e Pará, com base em informações oficiais do Ministério da Previdência Social de todos os estados da região norte, o Pará é o que detém o maior número de segurados que serão alcançados com o pagamento da segunda parcela do 13º. Com o adiantamento da primeira parcela pago em agosto e setembro, o acréscimo na economia chegou a 230 milhões e 100 mil reais no Pará e em toda a região norte, foi de aproximadamente 454 milhões. Como a inadimplência continua alta, a recomendação do Diese com o recebimento desta segunda parcela é que seja priorizado o pagamento de dívidas anteriores, já que os juros continuam elevados. Um estudo feito pelo Diese do Pará aponta que a região metropolitana de Belém já gerou, em 2013, cerca de 3 mil postos de trabalhos formais, a maioria na área da construção civil e serviços. Em outubro, a capital paraense teve uma perda nos postos de trabalho, mas atualmente o saldo é positivo. O estudo se baseia em dados oficiais do Ministério do Trabalho, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. De janeiro a outubro deste ano, foram feitas na região metropolitana de Belém quase 124 mil admissões. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará continua o recadastramento biométrico. A partir de amanhã, o processo segue no bairro Distrito Industrial em Ananideua, na Grande Belém. O atendimento acontecerá a partir de amanhã até sábado, dia 30 de novembro, das 9 horas da manhã até as 2 da tarde, na Escola Antônio Teixeira Agueiros. Nesta ação, uma equipe de 30 pessoas vai atuar pelo TRE Pará, fazendo um atendimento em 14 guichês. Atualmente, o município já conseguiu revisar 52% do total do eleitorado. Quem não fizer a revisão terá o título cancelado e não poderá votar nas eleições de 2014. Além disso, o não comparecimento impede que o cidadão tire o passaporte, assuma cargo público ou que até mesmo faça empréstimos bancários. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam meia tonelada de pescado no município de Ipichuna do Pará, no nordeste do estado. A carga era transportada de forma ilegal. O pescado da espécie Mapará foi comprado na cidade de São Sebastião, em Tocantins, e seria revendido em Belém. O flagrante ocorreu no quilômetro 229 da BR-010. Como é o período de defeso, a espécie não pode ser capturada, transportada nem comercializada. O condutor também não apresentou documentação fiscal e ambiental da carga. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que conversa com o médico Antenor Madeira, coordenador da Rede Paranense de Controle ao Câncer. Larissa. Marcos, eu volto logo tirando as dúvidas das pessoas que ligaram para a gente. Dr. Antenor Wariox Lacerda, ele quer saber se ele pode pagar a vacina para a esposa e para a filha da prevenção do colo de útero. Pode sim. Tem que procurar as clínicas especializadas, que elas fazem isso. Hoje é uma arma de extrema importância, porque o vírus que é a causa do câncer do colo de útero, ela pode ser trabalhada com uma vacina. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter, mas vai diminuir a grande incidência com relação ao câncer do colo de útero. Agora, é interessante se fazer a vacina quando a paciente ainda não teve contato, não teve relação sexual. É bom ser feito isso quando ela tiver em torno de 12 a 14 anos de idade. Quer dizer, o paciente vai receber a vacina neste momento para poder se imunizar desse vírus. Agora, doutor, essa vacina é facilmente encontrada na rede particular de Belém? É facilmente encontrada, sim. E a notícia que nós tivemos na semana passada, mês passado, que o governo vai investir nisso para colocar em todos os centros de saúde. É uma conquista muito grande, além do esclarecimento que a mulher tem que ter em fazer o preventivo. Isso não vai tirar a necessidade da mulher deixar a consulta com o seu ginecologista. Torna-se obrigatório o acompanhamento desses casos, porque um preventivo não se vê só o colo de útero. Se examina a mama, se vê outras coisas. É importante no contexto da prevenção do câncer. Quem também ligou para a gente, doutor, foi o Renan Tavares, do bairro do Marizal. Ele quer saber sobre o tratamento pós-cirúrgico do câncer. No caso, ele já fez a cirurgia. Como é que ele deve fazer esse acompanhamento depois? Bem, existem três armas importantes no controle do câncer, no tratamento do câncer. Que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. A radioterapia são irradiações, a quimioterapia são intermédio de drogas. Hoje, essas três armas estão sendo feitas com muita tranquilidade e com um bom entrosamento. A indicação da quimioterapia ou da radioterapia depende de dezenas de fatores. Por exemplo, o estadiamento da doença, o tipo osteopatológico da doença. Então, são vários fatores que indicam essa complementação. Naqueles casos precoces, iniciais, discute-se muito a utilização de todos eles. Então, tem que saber de que foi que ele foi operado, o estadiamento que teve, para poder se fazer uma programação adequada em termos de outros complementos sem ser a cirurgia. Doutora, a Dilma Lisboa, de Cametá, ela ligou para a gente e quer saber se ainda é necessário procurar os grandes centros urbanos, como principalmente no sul do país, para fazer tratamento de câncer. Se o nosso estado, ele já está qualificado para esses principais tipos. Está qualificado e não é só o Filaiola hoje que faz esse tipo de tratamento. O bairro Barrito já faz esse tipo de tratamento. Santarém já faz esse tipo de tratamento. Vai ser inaugurado brevemente, acredito que num prazo máximo de um ano, também lá em Tucuruí. Quer dizer, já existe esse tipo de compromisso. Evidentemente, esses outros locais não têm a complexidade que tem o Filaiola. Então, o Filaiola, a gente denomina como se fosse um CACOM, um centro especializado maior. E os outros são uns UNACOMs. Mas aqui em Belém mesmo, já tem o estado privado que faz esse tipo de atendimento e tem o outro agora que está próximo de ser feito, ser inaugurado agora, se não me engano, em janeiro. O outro hospital já está trabalhando também com a parte de oncologia. O hospital Filaiola, ele é referência na região norte, nessa área oncológica. E lá também trabalha a rede paraense de combate ao câncer. Como é que foi, doutor Antenor, esse trabalho de como é que é feita essas campanhas? Hoje houve uma programação toda alusiva para prevenir a população. Então, é um trabalho constante? Primeiro, deixa eu explicar o que é a rede. Às vezes, a população não está sabendo isso. Porque a sociedade toda, ela deveria trabalhar unida, né? Trabalhar com as especialidades diversas da sociedade e não só médica. A rede é um exemplo de política adequada em termos de saúde pública. Por quê? Quem compõe a rede é o pessoal do Filaiola, é quem detém o conhecimento de câncer, é o pessoal da Secretaria de Saúde, que é a instituição que coordena a saúde pública, é o pessoal da SEDUC, quer dizer, a SEDUC faz parte disso. Tem pessoas que trabalham diretamente conosco, porque eles trabalham com educação. Eles nos ajudam melhor a fazer esse trabalho de divulgação, junto com vocês também, repórter que estão tratando desse assunto. E também a VAL, que é uma organização não governamental. A VAL é o braço direito do Filaiola em termos do apoio que se tem à sociedade com relação a isso. Então, esse tipo de política é uma política adequada, porque nós entramos em todas as áreas. Não existe nenhuma política semelhante a essa que eu conheça no Brasil que tem esse tipo de trabalho. Então, esse trabalho é feito discutindo com todos os setores para ver que estratégia melhor e adequada para aquele tipo de sociedade. Doutora Tenor, eu agradeço as suas informações, sua presença aqui no Nazaré Notícias e, principalmente, a todos aqueles que participaram da nossa entrevista, ligaram para a gente. Esperamos, temos tirado a dúvida de todos que nos ligaram. E a gente lembra que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Basta ligar para o 40 069 2 11. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E ainda falando sobre saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todas as mortes registradas no país em 2012. E esse número revela que mais de 308 mil pessoas morreram de infarto e de acidente vascular cerebral. Estudos mostram que 60% das vítimas são homens com média de idade de 56 anos. Em Belém, a Sociedade Paraense de Cardiologia realiza a 23ª edição do Congresso Paraense de Cardiologia com o tema Humanizando o Coração. O evento segue até amanhã. A Central de Regulação de Leitos do Pará está funcionando há três meses. O mecanismo é responsável pela distribuição dos usuários do Sistema Único de Saúde do Estado que precisam de internação nos hospitais do Pará. Conheça nesta reportagem como funciona o sistema. Quando alguém precisa de uma internação hospitalar em qualquer parte do Estado do Pará, o trabalho conjunto entre a unidade de saúde do local de origem do paciente e os atendentes da Central de Leitos é acionado. Essa é a proposta de regulação da utilização dos leitos no Estado. O sistema, na verdade, ele veio auxiliar o encaminhamento dos pacientes através de médicos reguladores que ficam aqui na Central e as unidades cadastram esses pacientes, colocam resultados de exames e são questionados sobre a condição real do paciente e esses médicos aqui então passam a ver quem são as prioridades e fazem a regulação, quer dizer, o encaminhamento do paciente para o tratamento. A Central conta com 11 atendentes e funciona 24 horas. O atendimento conta com dois médicos que analisam a complexidade e as características de cada caso para que sejam encaminhados corretamente a um leito adequado. Equipes de outros municípios do Estado passam diariamente por aqui para treinamento no programa de computador. O trabalho é feito em parceria com os municípios. As cidades de Marabá, Altamira, Capanema, Belém e Santarém têm unidades próprias da Central. O Estado do Pará possui 12.054 leitos no Sistema Único de Saúde. A Central de Regulação começou a funcionar em setembro deste ano. Desde então até hoje já passaram pelo sistema mais de 4 mil pacientes. São 11.129 leitos clínicos cirúrgicos e 757 leitos de UTI. Algumas vezes o déficit de leitos se deve não à ausência de unidades, mas à complexidade do caso. O Pará possui sete hospitais regionais. Todos os municípios existem mais regionais. O Estado resolveu colocar uma regional nos municípios maiores. Vou dar um exemplo, Xingu. Xingu nós temos uma regional em Altamira. Então todos aqueles municípios ao redor de Altamira, primeiro busca o hospital regional de Altamira. Caso não resolva, esse hospital regional nos encaminha, solicita ajuda aqui para Belém. Então a maioria hoje dos municípios tem uma central regional. Santarém é uma central regional, Tailândia, Redenção, Conceição do Araguaia, Altamira. Então todos esses, eles vão primeiro procurar essas regionais. Se não resolver, solicita ajuda para a gente e manda para Belém. Mas eu posso garantir que Belém já diminuiu bastante esse tipo de paciente dos municípios. Desde ontem acontece no Instituto de Artes do Pará, aqui em Belém, a quinta amostra de dança da terceira idade. A programação continua até amanhã com discussões sobre atividades físicas para idosos. Mais de 100 idosos atendidos nos programas sociais da Fundação Papa João XXIII e grupos de dança visitantes se apresentam no IAP e no Centro de Referência em Assistência Social do bairro da Cremação. A amostra conta com a participação de educadores, assistentes sociais e arte-educadores. Especialistas na área da infância e adolescência trocaram experiências sobre o trabalho de combate à violência nas escolas. Desde 2009, o projeto Rede Escola Cidadã promove ações em cinco escolas de Belém. Helena é coordenadora de uma escola municipal no distrito de Coraci, região metropolitana de Belém. Tráfico de drogas, brigas entre alunos eram comuns até o trabalho em rede. A escola já faz parte desde 2009, a gente estava um pouco parado. E esse retorno com o financiamento da instituição C&A, eles têm trazido para a escola as oficinas, oficinas do Estatuto da Criança e do Adolescente, oficinas de Direitos Humanos, têm demonstrado para as crianças a importância do respeito, a importância de se tratar bem o colega, os funcionários, porque também não respeitavam os funcionários. Mas já teve uma diferença significativa que a gente já consegue perceber. E eles se sentem protagonistas do projeto, se sentem importantes, inseridos no projeto. Então, eles dizem, não, foi assim que nós aprendemos, procuram passar para os colegas. A importância de cuidar da escola, de zelar, porque o espaço é deles. Desde 2009, o projeto Rede Escola Cidadã envolve organizações que planejam ações voltadas a minimizar e prevenir a violência nas escolas. É preciso combater, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. Hoje, o projeto Rede Escola Cidadã, que tem um conjunto de organizações, visa, em um trabalho articulado, minimizar essa violência a partir da participação da família nas escolas, na capacitação dos professores, envolvendo religiosos, voluntários, diversas organizações. Em Belém, cinco escolas recebem ações. Três são da rede estadual de ensino. Na esfera municipal de Belém, duas escolas fazem parte da rede. Elas receberam psicólogos e assistentes sociais que fazem um estudo psicossocial da realidade da escola, para que assim elas possam receber as mediações da rede. O Rede Escola, através de parceiros como o Instituto C&A, Ministério Público e tantas outras instituições, eles vão à escola, onde eles ficam responsáveis por fazer todo um estudo psicossocial da comunidade, conversar com os pais, com os funcionários da escola, para estar mediando conflitos que possam vir a estar instalados ou a se instalar. Porque, na realidade, a violência que se vê nas escolas hoje, elas não começam na escola. Elas estão no entorno, estão fora. E o Rede Escola, ele abrange, ele trabalha justamente com algumas escolas em áreas consideradas vermelhas, áreas de risco. O Espaço São José Liberto promove até o final deste ano cinco cursos de capacitação profissional nas áreas de joias, acessórios de moda e artesanato. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, com o tema natalino, os cursos são voltados tanto para artesãos, como para pessoas interessadas em técnicas de artesanato. Ou seja, todo mundo está convidado a participar. No ato da inscrição, é necessário apresentar os originais do documento de identidade e também do CPF. As inscrições devem ser feitas no Espaço São José Liberto, que fica na Praça Amazonas, bairro dos Jurunas. Os cursos também acontecem no espaço. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Galeria Teodoro Braga, em Belém, apresenta hoje, a partir das sete horas da noite, o grupo de rap Cronistas da Rua. A apresentação mistura musicalidade regional com estilo hip-hop. Também está acontecendo na Galeria a exposição Olhar Urbano, do artista Jason Martins. Ela une grafite e fotografia, utilizando técnicas de fotografia artesanal. A exposição fica em cartaz no Centur até o dia 29 de novembro. A sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará está localizada há 70 anos no solar do Barão do Guajará, um dos poucos registros existentes de residências do século XIX em Belém. Nesta reportagem, vamos conhecer melhor este espaço cultural e saber mais do trabalho do IHGPA. Há oito anos o espaço estava fechado para restauro. Obras que não foram concluídas, mas que conseguiram resgatar um pouco da memória do solar do Barão de Guajará. A professora historiadora Jussara Derenji é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que tem como sédio solar, um dos poucos registros de residências do século XIX. Algo foi construído aqui desde o início da colonização. Isso significa que essa casa pode ser um dos últimos remanescentes de casas do século XVIII e talvez até antes, que permaneceu, claro, sendo modificada, sendo ampliada, sendo melhorada, mas que permaneceu. É o que nós chamamos lugar de memória. Existe um prédio e ele é um lugar de memória. Ele pode se modificar, mas ele continua sendo no mesmo lugar e ele foi, desta forma, aqui neste lugar, uma residência por comprovadamente bem mais de 100 anos. No salão, encontramos o retrato da baronesa do Guajará, Maria Vitória Chermon, e seu esposo, Domingos Antônio Raiol. Foi em posse deles que a casa sofreu alterações necessárias para a época. Ela sofre as modificações que são inerentes à trajetória de uma residência que vem do período colonial, do período que a casa é sustentada, mantida e funciona através de escravos, e passa depois ao período republicano. No início do período republicano, provavelmente mudou pouca coisa, mas, num dado momento, ela tem que abrigar cozinhas, que não existiam na casa anteriormente, ela tem que ter banheiros, que também não existiam, ela tem que ter canalização de água, que não existia, ela tem que ter luz elétrica, que também não existia. A casa passa a ser sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará em 1943. Logo em 1950, é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. E em 1969, durante a ditadura militar, ela passa por uma grande reforma. Hoje, o espaço destinado ao museu expõe imobiliário de uso oficial, parte de doações recebidas pelo Instituto. Desde 1900, da sua fundação, o Instituto começa a captar acervos que recebe de todos os lugares do nosso Estado, e até mesmo de fora do Estado, e que se constitui hoje numa riqueza incalculável. Nós temos documentos aqui do século XVIII, temos uma fabulosa biblioteca com inúmeros livros, incontáveis livros, porque até então continuamos recebendo doações. Temos um acervo fotográfico rico, que precisa ser restaurado, preservado, porque nele conta parte de toda a história do Estado do Pará. O trabalho de restauração do prédio e do acervo continua. Através da parceria com a Embaixada Americana, técnicos restaram telas do início da República. Nessa primeira etapa, nós estamos restaurando apenas dois retratos do Dom Pedro II, provavelmente de um artista paraense, Constantino Mota, um artista do século XIX. E essas telas, elas chegaram aqui em estágio, assim, bem avançado de degradação. Então, no primeiro momento, é feita uma ficha, onde a gente faz um laudo da obra, mostra todo o estado, os problemas que ela apresenta, todos os danos que foram causados. E depois de várias intervenções, de vários processos, onde tudo também é devidamente registrado, nós chegamos a esse ponto. A obra já passou por várias etapas. Este ano, o Instituto celebra 70 anos no solar do Barão de Guajará, período que mantém a missão de preservar a história geográfica do Pará. A manutenção dela, que é a manutenção de um prédio importantíssimo para a história do Pará, é a manutenção de uma biblioteca que pode ser disponibilizada e será preciosíssima para pesquisadores, documental e a parte bibliográfica também. É uma memória em esculturas, pinturas, desenhos, imobiliário também, como eu acredito que não tenha outra aqui no Pará. E o Instituto realmente merece esse apoio de maneira global, de maneira que ele possa ser, cumprir o seu papel na sociedade, que hoje em dia ele cumpre com muita dificuldade, exatamente pela falta de recursos para a manutenção do próprio prédio e dos seus acervos. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho